A Secretaria Democrática, nós acabamos de receber um convite, se nós quisermos ir lá para o paratório da SAP, para ter explicações. Bom, nós somos muito idade que não está em uma negociação, a nossa negociação já avançou, ela saiu da SAP. A lei orgânica, o aumento, estão tudo na gestão pública. O que nós queremos é o resultado de tudo que já foi conversado. Eu estou cansado de ouvir assim, nas redes sociais, Jabá, é uma reunião para marcar outra reunião, para marcar outra reunião, para marcar outra reunião, para marcar outra reunião. Eu também não quero ser cliente democrático, e quem quiser subir para o paratório para ouvir o secretário, as explicações podem subir também. Mas eu não preciso mais disso, vocês precisam de explicações, porque o que nós estamos fazendo, as assembleias, percorrendo esse estado grandioso de São Paulo, acho que de uma semana para cá nós percorremos mais de 3 mil quilômetros, e vamos percorrer todas as 182 unidades regionais, é para justamente a gente nos organizar para o que não vai vir para o dia, que é para vir agora em setembro. E no dia 1º de outubro, a gente fazer a nossa lição de casa. Mas também eu não posso ser um centro democrático, não recebemos o convite, quem quiser subir para ter as explicações, podem subir pessoal, fique à vontade, pode estar aberta na saca, para vocês subirem, e aí eu coloco aí, vocês querem ir lá, ouvir a explicação ou não? Alguém quer? Não, você quer mesmo? Não. Alguém quer? Então, a gente agradece o convite, obrigado até pela educação, mas o que nós queremos é resultado. É um resultado do que nós já estamos lá. Tem um raio-x, como eu disse na rádio hoje cedo, tem um cardápio de opções para a SAP, para o governo abrir para nós. Não apenas a negociação, nós temos a penitenciária de Riolândia, onde já teve várias exonerações porque a LPT não funciona. A antiga LPTR, tem pessoas de distância médica doentes porque não conseguem mais trabalhar. unidades prisionais, como a de Riolândia, que não tem locomoção. Nós temos um DPNE que pune quem está doente. Aí vão dizer, ah, mas tem umas pessoas que metem louco, mas então faça uma perícia e vão atrás das pessoas que metem louco. Não coloquem todo mundo no mesmo pacote. Então, são muitas coisas que não funcionam e que precisam funcionar. Porque as explicações, reuniões, porque é justamente isso. Nós, partindo do princípio da negociação, nós estamos negociando já na Casa Civil. A promessa feita agora pelo Dr. Lima, no mês de setembro, vai vir tudo. E o nosso intuito com as assembleias, e é claro, o sindicato quer o seu direito de adentrar, o seu direito constitucional de adentrar as unidades prisionais em qualquer posto de trabalho para fiscalizar. E isso nos foi tirado lá em Andradina e Nova Independência. Agora nós podemos adentrar somente na parte administrativa. Então, pessoal, acho que agradeço por todos terem vindo. Eu sei que vim para São Paulo é difícil. O pessoal que fez maquinha aí que se ajutou no grupo aí do AIBP 2014. Porque tudo agora, pessoal, está tudo lá. O Arthur Lima até decretou. Só vai ter chamada de concurso a hora que reglamentar. Mas e se acabar o prazo que vocês vieram na Justiça, como também em 2018 na Justiça, a não ser o concurso feminino, que tem um prazo que pode ser prolongado por mais dois anos ainda. Então nós queremos agora o resultado de várias e várias e várias e várias reuniões e reuniões. Porque, como eu disse, o que está me fortalecendo hoje, pessoal, é poder ir nas unidades, poder estar aqui na frente com vocês, e poder olhar para cada um de vocês e ver que vocês também estão acompanhando, estão vendo os nossos esforços. porque nós não queremos mais reuniões e reuniões sem resultado. Como eu falei na rádio, eu agradeço muito ao governador Tarcísio por cada espaço que ele dá, por tudo que ele fala, mas agora precisa a hora de ter o resultado disso. Nós não vivemos de palavras. E por que eu faço isso? Alguns vão dizer que o Jabá quer ser candidato em 2026. Ah, você não vai me usar para cargo político. 2026, você já está longe ainda, hein? Eu estou com um plano de saúde, talvez você não seja nem lá. Mas sim, nós temos que nos organizar para eleger vereador, prefeito, porque a polícia militar, que não pode fazer greve, tem um RDPM ferrado, mas ele todo ano tem avanço. Por quê? Quantos deputados federais e estaduais da PM elegem? Quantos prefeitos e vereadores? O que eu quero plantar e o que eu plantei já é a semente que nós temos sim que representantes nas esferas municipais, estaduais e federais. Porque o legado vai ficar se eu morrer amanhã, como você me fala para os meus colegas, para os meus amigos, se eu morrer amanhã eu morro feliz. Eu vim de uma família pobre, lutei para chegar onde eu cheguei, com uma gente penitenciária e com essa profissão que mudou a minha vida. Aqui o guerreiro aqui, do Belém 2, trabalhou comigo lá no Belém, sabe da nossa história, vim de Lavínia para cá, para São Paulo. Enquanto eu estou aqui com vocês, e fico semana longe de casa, porque todo mundo me fala, pô, Jabal, eu quero ir embora para a minha família. Eu também, há cinco anos, quase que abandonei minha família. Por um propósito que eu sei que não vai ser em vão, porque eu acredito que sim, que cada um de vocês vai despertar essa unidade, essa união que dizem que nós nos mantemos. Mais uma vez, agradeço o convite para entrar, eu não vou entrar, quem quiser entrar fica à vontade, mas assim a maioria não vai. Obrigado, pessoal, bom retorno para suas casas e tudo mais.